Rádio Manaí Maio, mês 5 Parece que o ano começou ontem E dá a impressão que os dias estão passando Rápidos, mas não dá a impressão não Estão passando rápidos, né? Porque assim diz a palavra do Senhor Queridos, nessa manhã estamos aqui Com os pastores Abel Monteiro José Querubino, Cleto Rosetti E Ailton Neto E nos visitando aqui pela primeira vez O Felipe Neto, que é filho Do pastor Ailton Neto E neto Do nosso irmão Ailton E filho da irmã Sueli São pessoas queridas Amadas, pessoas nobres Isso, um abraço Ao nosso querido Ailton Saudades E também da irmã Sueli Onde estivemos duas semanas atrás Na residência oficial Do Ailton Um abraço, meu querido Certamente ouvindo e vendo a gente Um grande abraço a esse casal tão amado e querido E Felipe, uma alegria Tê-lo conosco aqui Felipe, que morava em Portugal Atravessou o oceano E retornou as raízes Daqui a pouco a gente Fala bem português A gente vai estar falando com ele Daqui a pouquinho Queridos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração Vamos orar pelo pastor Amado Que vai passar por uma cirurgia Eu vou falar um pouquinho mais rápido Porque tem uma lista O pastor Amado vai passar por uma cirurgia hoje Às 13 horas No Hospital Vila Velha Vamos orar pelo nosso querido pastor Por essa cirurgia Orar pelo irmão Josué de Andrade Braga Ele está no Hospital Federal de Andaraí No Rio de Janeiro Lá ele serve ao senhor Na Vila Dos Teles Lá em São João De Meriti Ou do Meriti Do Rio de Janeiro Também está enfrentando um problema grave de saúde E está lá no hospital Vamos orar Precisa abrir as portas para ele Está passando uma situação Dificílima Também vamos orar pela esposa do Edmilson Edmilson Rauta A esposa dele vai passar por uma cirurgia Ele não enviou aqui o nome dela Mas é a esposa do irmão Edmilson Rauta E vai passar por uma cirurgia Hoje às 7 horas da manhã Portanto daqui a 29 minutos Eles são lá de Guarapari Região metropolitana aqui da Grande Vitória Vou orar também pela irmã Maria Sirene da Paixão Ela está nos Estados Unidos Ela vai ter uma entrevista hoje Em Brasília Vai passar por uma entrevista Para retirar o visto Conseguir o visto Para estar nos Estados Unidos Que ela não vê o seu filho há 17 anos 17 anos Meu Deus né Quanto tempo Quanta saudade dessa mãe Não é verdade Então ela pede oração Para que consiga o visto Para que ela possa Ir visitar o seu filho Que está nos Estados Unidos Irmã Maria Sirene da Paixão E orar pela irmã Elisabeth Rosa Ela vai passar por uma cirurgia ortopédica Agora de manhã Ela é ali da Serra Na Grande Vitória Onde está servindo o Senhor ali né Amém Em Barcelona Vamos orar pela irmã Elisabeth Rosa Também vai passar por essa cirurgia Lembra aqui do pastor Walter Bábola No Rio de Janeiro Também está enfrentando uma batalha Na área da saúde O pastor Manuel Bento Que passou por uma angioplastia Colocou mais um stand E está em casa se recuperando E agora E o fato dele ter passado por uma angioplastia Agora vai ter que ficar tomando um remédio Para o resto da vida Enfim Uma complicaçãozinha Nada que o Senhor não possa resolver Não é verdade? Meu Deus E vamos orar pela vida dele E também Orar pela saúde do nosso pastor Hernandes Tio Hernandes Pastor Hernandes lá de Jardim América E que trabalha no presbitério Vamos estar orando pelo nosso querido irmão Pastor, amigo, companheiro Também nessa hora enfrentando uma diabetes Que não é fácil Amém querido? São seis horas e trinta e três minutos Nós vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada E o texto Eu vou pedir para o nosso Josias Nunes Colocar na tela, por favor Quem está assistindo pela TV É o texto Livro Isso, obrigado Josias Livro do profeta Isaías Capítulo trinta Versículo vinte e um apenas Diz assim E os teus ouvidos Ouvirão A palavra Que está por trás de ti Dizendo Este é o caminho Andai nele Sem vos desviardes Nem para a direita Nem para a esquerda Esse versículo que lemos Pastor Abel Monteiro Está aqui conosco nessa manhã Que trouxe a mensagem na madrugada Esse texto Esse versículo Esse versículo que lemos Enfatiza a necessidade De a gente ouvir a voz do Senhor E seguir confiando Seguir confiando A orientação do Senhor Para evitar desvios Ou escolhas erradas Não é? Sem nos desviarmos Nem para a direita Nem para a esquerda Essas palavras Elas Elas Para mim assim Som Como um apelo Um convite De amor Do Senhor Para confiarmos Na orientação segura Do Senhor Né? Olha Ouça A voz Que está por detrás De ti Ouça O que eu estou falando Tem um versículo Na palavra Quando o Senhor Jesus A Bíblia diz que De repente Todos ouvem Todos Que estavam ali Houve uma voz Do Senhor E disse assim Este É o meu filho amado A ele ouvir Ouça o que ele está falando E o Senhor Continua falando Dos nossos dias hoje Né? A Bíblia diz que A fé vem pelo Ouvir Mas tem um agravante Tem um adendo O engano Também vem pelo ouvir Por isso Nós temos que estar Atentos E discernirmos A voz do Senhor Para que não Possamos ser enganados Pela voz O engano Que nessa última hora Também tem falado Também tem falado Por isso Nós temos que Que sermos Como Samuel Né? Quando o profeta Eli Ele Ele diz Olha vai lá O Senhor Já não falava mais com ele Mas ele entendeu Pela experiência Que era o Senhor Que estava falando Com Samuel E falou Olha Quando você ouvir A voz de novo Você fala Fala Senhor Porque o teu servo E essa tem que ser A nossa condição Porque o Senhor Ele nunca deixou De falar Com os seus servos E nessa última hora Nesse tempo Que estamos Pastor Abel Que chama-se O período Dos últimos dias O fim dos tempos Né? O princípio de dores O Senhor Eu tenho falado Também Com muitos Agora Tem gente Que não quer ouvir Paz Senhor Pastor Abel Paz Senhor Cléber Paz Senhor Aos nossos irmãos Mais uma vez Participam conosco Agora do pós-madrugada Paz Senhor Aqui aos companheiros Que estão conosco Nesta manhã E é isso mesmo Cléber O Senhor Tem determinado Para nós Hoje Algo E os nossos ouvidos Estão ouvindo A voz do Senhor Da mesma forma Você disse A outras vozes Mas a diferença Da voz do engano Para a voz do Senhor É que a voz do Senhor Ela é fundamento E ela veio antes A voz do engano Ela vem depois Para tentar confundir Mas aquele Que está firmado Na presença do Senhor Ele não se confunde Porque ele já conhece A voz do Senhor Nos lembramos Da parábola Que conta a respeito Do pastor O bom pastor Que dá a vida Pelas suas ovelhas Este As ovelhas Conhecem a sua voz Então a voz do Senhor Ela é inconfundível E quando nós Ouvimos a voz do Senhor Nós temos segurança Como você disse Cléber Para continuar Andando No caminho Do Senhor E não pode ter desvio Por quê? Porque a jornada A caminhada Da vida do servo É uma jornada De fé Naturalmente Se a gente olhar Na razão Você vai fazer Uma viagem E você pega a estrada Você está no caminho Viajando BR ali Por exemplo BR-262 Está dirigindo ali Indo para um determinado Destino que você Colocou no GPS Está sendo guiado Pelo GPS Se tiver Um acidente O GPS Naturalmente Vai Te indicar Um desvio Te indicar Um outro caminho Uma alternativa Se você não ficar Muito tempo parado Ali Para você se desviar E chegar Onde você quer Mas Quando nós falamos Daquilo que é eterno Porque nós estamos falando Do racional aqui É assim que funciona Você pega um atalho Você faz isso Você faz aquilo Mas aquilo que é eterno Não tem atalho Não tem desvio Não pode desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Por quê? Porque Quando surge Um obstáculo Neste caminho Da salvação Nós aguardamos No Senhor Nós aguardamos A providência dele Para ele Tirar o obstáculo Para ele nos fazer Transpor o obstáculo Mas ele não nos manda Jamais mudar a direção O Espírito Santo Quando ele determina Para nós algo Ele determina Porque já está Certo Como será a jornada E a caminhada Do servo Neste caminho O Senhor Ele não erra No projeto O projeto dele Que está pronto Que é A voz por detrás O projeto O projeto já estava pronto Você não tem o que mudar Você não tem o porquê Mudar este projeto Ele é perfeito Ah, mas tem um obstáculo No caminho Está tudo certo Espera no Senhor Confia no Senhor O Senhor Vai fazer Você transpor O Senhor Vai tirar este obstáculo Você vai continuar Seguindo No caminho O que você não pode É desesperar E abandonar O caminho Desviar nem para a direita E nem para a esquerda E eu queria Falar aqui também Kleber A respeito daquilo Que está dito Aqui no início Que é Os teus ouvidos Ouvirão A palavra Do que está Por detrás De ti Nos lembramos Daquele momento Em que Abraão Ele sobe O monte Moriá Com o seu filho Isaac Sim E nesse momento Da subida Ali do monte É só ele É só Abraão E Isaac Que sobe Mais ninguém Os dois moços Que estavam com ele Ficaram Então é só ele Que subiu E quando ele chegou ali Isaac Ele olha ali Ele já estava Acostumado Naquele tipo De culto Que ele Ofereceu ao Senhor E ele falou Eis aqui A lenha O cutelo Está tudo pronto Mas onde está o cordeiro Não podia ter culto Sem cordeiro Né E a palavra De Abraão Foi Deus proverá Para si o cordeiro E Depois que ele Disse isso Que ele confiou No Senhor Que estavam ali Preparados Já para poder Fazer E realizar Ali aquele sacrifício Por detrás Aparece o carneiro E aquilo foi a providência Ou seja O cordeiro Que foi morto Lá em Apocalipse Diz O cordeiro Que foi morto Antes da fundação Do mundo Já era o fundamento Porque o cordeiro É a palavra De Deus O cordeiro É aquele que seria E é para nós hoje O grande livramento Da morte Para a vida eterna Então quando nós Olhamos Esta mesma expressão Né Que o cordeiro O carneiro Que estava por detrás É a mesma voz Hoje aqui Que Isaías fala Que estava por detrás De ti Que você ouve Porque o fundamento Da nossa salvação Está em Jesus Que é a palavra E a palavra Para nós Já está determinada E ela não muda É por isso Que os nossos ouvidos Hoje Pela operação Do Espírito Santo Estão ouvindo Esta palavra Não é uma palavra Qualquer Não é uma bíblia Na letra Mas sim A palavra de Deus Que é viva Que é eficaz Que é revelada Aos seus servos E aí a determinação É essa né Eis aí o caminho Não muda não tá O projeto já está determinado O que eu tenho que fazer Andar nele É seguir o Senhor É andar no caminho do Senhor E não dar ouvido A outras vozes Entendendo que a voz Do Senhor É a única Que leva o homem Para a eternidade Porque ela já estava antes Já estava determinada E o Senhor nos deu isso Como uma fonte de bênçãos O caminho seguro Para andarmos E chegarmos ao destino Que é a eternidade E quando você Você que tem em casa Você vê esse texto aqui Fala Os teus ouvidos Eu tô olhando aqui Na minha bíblia No original hebraico Essa palavra Os teus ouvidos É A palavra ouvidos aqui É mente É mente E Traduzindo A palavra aqui no hebraico Para o português Quer dizer Receptor da revelação divina É com a mente É a É a quinta medida Então É com esse ouvido Que você vai ouvir A revelação do Senhor Não são com os ouvidos Externos Mas com a mente E é isso que o Senhor Quer falar com você E eu lembrei Pastor Querubino Daquele jovem Chamado Eustico Já que estamos no mês dos jovens Eustico A Bíblia diz que O apóstolo Paulo Estava no culto E Paulo estava ali Falando Testemunhando Aquilo que Deus Fez na vida dele Que Deus Vinha fazendo Milagres Curas Revelações A Bíblia diz que O local onde eles estavam Ali cultuando ao Senhor Havia luzes Ou seja Cheio da bênção de Deus Mas tinha um jovem Que estava meio disperso Estava dividido Estava dividido Ele estava ouvindo O que estava acontecendo No culto Mas estava ouvindo Lá no mundo Lá fora Que estava acontecendo E quando você está dividido É aquela palavra Quando você faz tudo Ao mesmo tempo Você acaba não fazendo nada Onde a contenda Entre o espírito e a carne Há prejuízo Por isso nós temos Ou seja Ele ouviu o que estava passando Ali no cenáculo Mas ouvia também O que estava falando Lá na rua No mundo lá fora E esse é um grande problema Nós sempre damos ouvido Ao Senhor Nós sempre nos afastarmos De tudo aquilo Que pode nos afastar Da voz do Senhor Ou da bênção do Senhor E aqui nós temos Uma jornada de escolhas A vida é uma jornada De escolhas Nós temos o livre-arbítrio Para decidir Se nós vamos É o único valor Que o homem não perdeu Quando pecou Pois é Foi o livre-arbítrio E essas são as decisões Que vão nos notear Para sabermos Se nós vamos Para herdar a vida eterna Ou não Se nós vamos Para Jerusalém Espiritual Ou não Por isso Que nós temos Que estar atentos Nessa hora Com a nossa mente E quando eu falo mente Eu falo Com a nossa alma Ouvindo O que o Espírito Santo Tem falado Nos últimos dias A sua igreja Porque Aliás É o tema do ano Nós temos que ouvir Porque é isso Que vai nos guiar Com segurança Até o objetivo final Paz Senhor Pastor Padre Senhor Cléber Padre Senhor Mais uma vez Companhia aqui na bancada Aos irmãos E as irmãs Que continuam conosco Esse aspecto Cléber Você disse aí Livre-arbítrio Que eu disse Que é o único valor Que Deus não tirou Do homem Porque Deus não obriga Né Deus não obriga O homem Aceitá-lo Deus não obriga O homem A olhar para Jesus E ter ele Como o único O suficiente Salvador Ele dá Esse livre-arbítrio Está na vida Do homem Para fazer uma escolha Porque Deus Sempre na palavra Mostrou A vida e a morte O caminho da vida E o caminho da morte Esse versículo Que foi nos dado Nesta manhã Ele nos mostra Uma coisa É um avivamento Para nós hoje Pelo tempo profético Que nós estamos vivendo É o tempo da noite A meia-noite Né Está próximo Ao arraiar De um grande dia Malaquias diz Né O grande dia Do Senhor Grande para aqueles Que verdadeiramente Ouviram e praticaram Valorizaram Né Uma voz Que um dia Chamou Que estava Por trás de nós Um projeto Estabelecido Como já foi dito Aqui E nos chamou Nos despertou Para que nós Pudéssemos Abraçar este projeto Porque A profecia De Isaías Nesse Desse Capítulo 30 Ele está falando Para um povo rebelde Para um povo rebelde Um povo que não quis Ouvir E quando nós olhamos Ele já começa Nesse capítulo Né Ele diz assim Olha Ai Dos filhos rebeldes Diz o Senhor Que tomaram Conselho Mas não de mim E que se cobriram Com uma cobertura Mas não do meu Espírito Para acrescentarem Pecado E Pecado Então vejam bem Se nós olharmos Esse versículo Específico Que o Senhor nos deu Nesta manhã Né Por detrás De certa forma É um chamado É um despertamento É mudar de posição Né Como já Foi dito aqui Em outro versículo Porque Eis o caminho Eis o caminho Porque este caminho Hoje nós sabemos Que ele foi aberto Na cruz do Calvário Nós sabemos Este caminho Jesus abriu para nós Uma profecia também Que veio do profeta Isaías Abrirei um caminho No deserto Então neste mundo Que estamos Esse deserto Não tem nada Que nos alegra Que nos traz paz Que nos traz A vida Que é eterna Neste mundo Deus abriu um caminho E Jesus na cruz Quando diz Tudo está consumado Pai Esse caminho Foi aberto E nós Agora Temos Essa mensagem De hoje Eis o caminho Andai nele Porque se nós Olharmos Andar O que que nós andamos Nós andamos Pela força própria Perfeito Ou por uma força externa Agora Se nós andarmos Pela nossa razão Nós vamos desviar Neste caminho Nós não vamos Nós não vamos Permanecer Neste caminho Se nós andarmos Segundo aquilo Que é nosso Segundo a nossa razão Segundo o nosso entendimento Daquilo que eu acho E penso Não Nós vamos desviar Mas se nós andarmos Movido Pela ação Do Espírito Santo Nós vamos Permanecer No caminho Nós vamos chegar Eu sempre digo assim No final deste caminho Porque no final deste caminho Que estamos Teremos um grande encontro Encontraremos com esse Que abriu este caminho E com ele Subiremos Para viver A verdadeira vida Que Deus para nós Preparou Portanto Andai nele Né Eu lembro deste ano Ouvi o que o Espírito Santo Está dizendo a você Nesta manhã Qual a decisão Que você vai tomar A partir de hoje No sentido de que Você não possa Desviar deste caminho Porque Amados Vou dizer aqui Para encerrar Kleber Andar neste caminho Nós estamos Continuamente Debaixo Do olhar de Deus Glória a Deus Porque Se nós estamos Nesta madrugada É porque nós viemos Buscar um socorro E nós precisamos Desse socorro E ele é socorro Bem presente Porque estamos No caminho Andamos segundo Aquilo que o Espírito Santo Está direcionando E neste caminho Debaixo do olhar De Deus Amados Olha Nós encontramos Aquilo que nós conhecemos Aquilo que nós viemos Buscar nesta madrugada Soluções Bênçãos Para aquilo que é Uma porta aberta Encontramos paz Encontramos Portas que se abrirão Então em tudo Nós temos que Atentar para isso Vamos andar Neste caminho Movido pela ação Do Espírito Santo E olha só O que diz o Salmos 32, 8 Diz o Senhor falando Instruir-te Ou seja O Senhor vai nos instruir E ensinar-te Vai nos ensinar O caminho Que deve seguir E o Senhor diz E eu vou guiar-te Com os meus olhos Não vá ser o Senhor Quando você está Nesse caminho O Senhor te guia Você não está sozinho Você não está largado Abandonado Desse mundo Muito pelo contrário É o Senhor Nos guiando Com o seu olhar E falando Por detrás Ou seja Nos orientando Todas as coisas Deixa eu me despedir aqui Do pastor querubino Pastor obrigado Por ter vindo aqui Nesta manhã Paz do Senhor Boa terça-feira E bom feriado Que amanhã é feriado É amanhã é feriado Eu marquei uns compromissos Esquecendo que amanhã é feriado Amados É Deixar um abraço aqui Específico Para ali os irmãos Da área de montanha Para os companheiros Nessa luta Devagarzinho O Senhor vai nos ajudando A vencer todas as coisas E nos direciona O que fazer também Amém Um abraço a todos Um abraço ali Os irmãos Da igreja de aeroporto E que nós possamos ter um dia E vamos ter certamente De paz Alegria E para que o nome do Senhor Seja glorificado A todos a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Pastor José querubino Muito bem São seis horas e cinquenta e um minutos O pastor querubino Vai estar deixando aqui o estúdio Tem os seus compromissos profissionais Queridos Ouvir a voz de Deus Não está apenas ligado A uma questão de obediência Mas sim Uma questão de intimidade De relacionamento com Deus Em um mundo repleto De vozes Pastor Ailton Neto Um mundo repleto de vozes De influências Ter esse discernimento Do que é e não é A voz do Senhor É muito importante Porque discernir a voz do Senhor É importante E discernir Se é o Senhor Que está falando ou não Conosco Faz toda a diferença Pastor Ailton Paz Senhor Kleber Paz Senhor Nossos amados ouvintes Que continuam conosco aqui Neste pós-madrugada E aos irmãos aqui Nós hoje aqui estamos com Mais um visitante aqui O nosso irmão Diácono Anderson Direto de Santo Tereza Anderson Está aqui Os diáconos aqui estão Estão chegando Estão chegando O profeta Isaías Estavam se dividindo Estavam se dividindo Estavam se dividindo E nessa divisão Haveria a intervenção direta A oportunidade do império Assírio entrar E de fato aconteceu Quando o povo está dividido Então o que é que o Senhor O que é que o Senhor está nos falando Também Nessa palavra É Eles estavam andando Vocês estão andando Né Ó Mas eu estou avisando Se não estou O Senhor O capítulo 30 Fala muito especificamente Aos filhos rebeldes Né Então se eu e você Nos rebelarmos Contra a voz do Espírito Santo O Senhor já está avisando Se rebelar divide Né Não fica de pé Porque o Espírito Santo Não vai agir Nessas situações E naquele instante Havia um momento Uma oportunidade De colocar as coisas em ordem De ouvir a voz do Senhor Que o povo estava indo na frente A voz vem Você já Sabe quando eu e você Nós passamos do ponto Às vezes acontece né O Senhor fala O Senhor orienta O Senhor mostra o que tem que fazer Aí você já passou A voz vem por trás Porque você já passou do ponto Volta Para um pouquinho Volta aos pés do Senhor Porque o Senhor sempre tem Uma bênção para nos dar E o próprio nome do profeta Já diz qual é a intenção Do Espírito Santo Do Espírito Santo É salvação Se pudéssemos sintetizar O livro do profeta Isaías Em uma palavra Esta palavra é salvação Em síntese Tudo que o Senhor quer nos dar É salvação E a palavra salvação No seu original É um leque de Soteria De subjetivos E de adjetivos Infindáveis Porque vem da mão Do nosso Salvador Então ele pode Salvar Nesta vida Para esta vida Mas principalmente Para a vida eterna Então O convite do Senhor É para que Aqueles que estavam Andando no caminho Não Estava Havia acontecido Desviaram Para a direita Todos vieram Para a esquerda Uns foram para Israel Outros foram para Judá Não era essa a orientação Do Senhor O Senhor queria que Todos andassem Em um caminho A palavra nunca mudou O pastor Muito bem colocou O pastor Abel Aqui A palavra é a mesma Ela não varia A orientação é uma só Qual é a orientação? É o caminho É Jesus Ele é o caminho A verdade e a vida Não tem atalho? Não tem atalho Não tem GPS Como o pastor Abel Colocou aqui Nós não temos Variáveis Nós não temos variantes Nós não temos soluções Para dar Tudo vem da palavra Do Senhor Então O conselho do Senhor Para aquele momento É para que Os resultados Que estavam se desenhando Não acontecessem Então o Espírito Santo Ele antecipa A profecia Ela antecipa Para que nós possamos Ter segurança De onde colocarmos O nosso pé E nesta manhã O Espírito Santo Está te antecipando Este dia Para onde você vai andar Hoje Peça ao Senhor Uma direção Ouça a voz Do Espírito Santo Porque Ele quer te dar Segurança Para este dia Não vai na frente Fala assim Me segue aí Não Ouça a voz Do Senhor primeiro Ouça a voz Do Senhor Abra a palavra Aleluia A louva Seja o nome do Senhor Pastor Cleto Rosetti Também conosco aqui Nesta manhã Pastor Nós encontramos na Bíblia Vários exemplos De pessoas Que ouviram E obedeceram A voz do Senhor Porque alguns Ouviram E não obedeceram Mas temos exemplos De pessoas que ouviram E obedeceram A voz do Senhor Mesmo quando isso Ou seja Parecia contrário A lógica humana A razão humana Quer ver um exemplo? Jairo Jairo Quando Jesus Estava indo à casa dele Chega então A informação Olha Não incomode mais o mestre Porque a sua filha Está morta Então o Senhor Diz para Jairo Apenas creia Apenas creia Parecia algo Sem lógica Se ela morreu Acabou Não Mas o nosso Deus Tem todo o poder A vida está nas mãos dele E ele ouviu E obedeceu Ele creu Ele creu E temos tantos exemplos Abraão Sai do meio da tua terra No meio da tua parentela Vai para o lugar Que eu vou te mostrar E ele foi Foi Claro que foi Não é Então Temos vários exemplos De pessoas Na palavra do Senhor Na Bíblia toda Que durante um problema A situação Agravou Ficou pior Mas a pessoa Continuou confiando no Senhor E o objetivo foi o que? Alcançou a bênção Alcançou a bênção Por exemplo Lázaro Né Olha Eu não tenho falado Que se crer Eles verás a glória de Deus Marta Ah Senhor Eu sei Naquele Não Não é isso Eu estou falando Se você crer Vai acontecer agora E Maria creu E aí Lázaro Sai para fora Então Eles ouviram Lázaro ouviu A voz do Senhor Então quando você Ouve a voz do Senhor Mesmo que você esteja Em uma situação Em que você Ou racionalmente Humanamente É impossível Acontecer É Algo Contrário A lógica humana Mas se o Senhor Está falando Crer Vai acontecer Paz Senhor Pastor Cleto Rosetti A paz do Senhor Cleto A paz do Senhor Os companheiros de bancada A nossos ouvintes Na realidade Nós estamos Num caminho de fé E nesse caminho de fé O Espírito de profecia Opera em todos os momentos E quando nós ouvimos A profecia Nós entramos Nos mistérios do Senhor Isso faz com que A nossa vida Seja fortalecida A cada dia Pelo conhecimento O conhecimento Da verdade Na realidade A palavra diz assim Vem reis Por não conhecer A escritura Nem o poder De Deus Então nós vemos Dentro desse texto Até mesmo Dentro do contexto Que está aqui Um momento De um povo Que não estava ouvindo Estava Em uma situação Em uma situação Difícil Não se apercebia Dessa situação E o Senhor E o Senhor disse Que eles Tomaram o conselho Não de mim E acrescentaram Pecado Sobre pecado Eles descem ao Egito Para buscar Força em Faraó E confiar Em a sombra Do Egito No entanto O Senhor fala assim A força de Faraó Os tornará Em vergonha E a confiança Na sombra Do Egito Em confusão Mostrando que Às vezes O homem natural Ele não conhece O poder de Deus Não conhece As escrituras E às vezes Ele vai Tentar arregimentar Força Aonde não tem Porque é o único Que pode dar O homem a segurança Nesse momento Que nós estamos vivendo Somente o Senhor Quando os pés Do homem Estão firmados Sobre a rocha Essa rocha Eternal Ele tem força Para suplantar Toda e qualquer Dificuldade E aí ele fala O Senhor mesmo Aconselha aqui Ele diz assim Se os teus ouvidos Os teus ouvidos Ouvirão a palavra Que está por detrás De ti É aquele acompanhamento Do Senhor A vida está longe Do caminho do Senhor Está fora do caminho Do Senhor E a insistência Do Senhor Para que ele possa Exercer o seu Livre-arbítrio Ele possa tomar Uma decisão Diante do Senhor A palavra diz assim Eis que te coloco Entre a morte e a vida Entre a bênção e a maldição Escolha pois a vida Para que vivas Então o Senhor Não só Coloca o homem As duas opções Que ele pode tomar Mas sobretudo O Senhor dá o conselho Escolha a vida Para que vivas E a verdadeira vida É o Senhor Jesus Então ele fala assim Este é o caminho Andai nele Sem vos desviar Para a direita Para a esquerda Nos remete Lá no evangelho De João Capítulo 14 Versículo 6 Onde o Senhor Fala assim Eu sou o caminho A verdade E a vida O caminho O caminho Artigo definido Só o caminho Só existe esse caminho Como foi falado aqui Para um dos companheiros Esse caminho Que vai nos levar A eternidade A verdade Que é a verdade Que liberta Ou seja O homem conhecendo a Jesus Pedindo que Jesus Entra na sua vida A verdade vai libertar Vai libertar De sentimentos Vai libertar De caminhos errados Ou seja Pela ação do Espírito E a vida Que é a verdadeira vida Então Nessa dinâmica Do caminho É a dinâmica Onde o homem Aprende com o Senhor Ou seja Ele vai deixando A cada dia A carcaça do homem velho Para trás Né Porque A cada dia Quando nós entramos Na presença do Senhor Há uma ação do Espírito Em favor das nossas vidas Nós podemos fazer Aqui de uma forma Assim Didática Falar a respeito Quando Natan Entra na presença De Davi Que era rei Né E Natan entra Que é o tipo Do Espírito de profecia Né E chega para Davi Conta uma historinha Para ele Ó Tem um homem rico Tem um homem pobre E um estava lesando o outro E Davi então Se colocou como juiz E falou assim Esse homem é réu de morte Eu falei Esse homem é você Davi E Davi vai na ponta do altar E pede misericórdia ao Senhor Nessa dinâmica do caminho Todas as vezes O homem tem a oportunidade De chegar diante do Senhor E confessar os seus pecados Seus delitos As suas dificuldades É nesse caminho Que nós vamos aperfeiçoando A nossa vida Quando nós entramos Na casa de Deus Deus tem alguma coisa especial Para o nosso coração E aquilo que ele tem Para o nosso coração É justamente o remédio Que é necessário Para todo homem O Espírito Santo de Deus É ele que vai nos confessar Vai nos Vai nos fazer entender Aquilo que é pecado Aquilo que é desvio Para que nós venhamos Estar nesse caminho Sem desviar para a direita Ou para a esquerda A força de vontade A força de vontade do homem Não vai levar o homem A lugar nenhum Mas se ele com fé Caminhar na presença do Senhor Estiver ouvindo a voz Do Espírito Santo Ele não terá erro Nessa caminhada Ele não vai desviar o caminho O nome do Senhor Vai ser glorificado Na vida dele E as vitórias virão Porque o nosso Deus O Deus que nós servimos É Deus de vitória Eu creio que É que um chamado do Senhor Quando o Senhor Fala a respeito disso Eu sou o caminho A verdade E a vida Ele fala assim Não se turbe O vosso coração Creio de mim Creio também no Pai Na casa do meu Pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não vou lhe teria dito Então O propósito final É nos levar à eternidade Nas moradas celestias Amém Eu vou falar agora Com o Felipe Felipe Neto Tem nome de radialista Felipe Neto Nome forte Vou pedir só para o Felipe Chegar ao microfone Por favor Pertinho dele Para falar ali Por gentileza Eu recebi uma mensagem aqui Pastor Cleto Pastor estão aqui Os diáconos Um irmão Não vou falar o nome do irmão Obviamente que não Ele disse assim Cléber Bom dia Paz Senhor É dessa forma Que vocês estão falando Que eu quero viver E andar a partir de agora Não mais ouvindo A voz do adversário Glória a Deus Mas sim ouvindo a voz Do Espírito Santo Já valeu a pena Isso aqui nessa manhã Aleluia Alguém já ouviu A voz do Senhor Já tomou uma decisão E dentro Daquilo que nós temos visto Doutrinariamente falando Aqui está o contexto Da salvação Ato e processo O caminho é o ato Andar nele é o processo Perfeito O Senhor nos ensina isso Ao longo desses anos Todos o Senhor Vem falando Na mesma situação Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deixa eu agradecer Primeiramente ao Felipe É filho do pastor Ailton Neto E está aqui conosco Quando disse tanto Ele está de volta ao Brasil Estava fora Estava na Europa Estava em Portugal E agora está retornando aqui A Vila Velha Muito bom Recebê-lo aqui nessa manhã Felipe Paz Senhor Paz Senhor Cléber Muito obrigado Pela recepção Quero cumprimentar Todos os irmãos Com a Paz Senhor Os companheiros de bancada É muito bom Estar de volta em casa Que bom Graças a Deus Estamos retornando Que bom Felipe Você está acompanhando Aqui o pós-madrugada A gente está falando Aqui sobre Sobre Isaías 30 Verso 21 Que fala Ouvir a voz do Senhor Alguém pode Eu citei aqui A palavra ouvidos Os teus ouvidos A palavra aqui no original Que é mente Alguém pode perguntar Mas como nós vamos ouvir A voz do Senhor Em 2024 Deus fala Fala Como é que Ele fala Fala através de que Felipe Cleber É muito interessante As formas como o Senhor Tem dado Ao seu povo Os meios de graça Nós temos oração Clamor Todas essas formas O Senhor tem falado Ao coração do homem A mente do homem Interessante As perguntas Da semana passada O que que garante A igreja Não andar errante O que que garante Hoje a igreja É andar nos passos Do bom pastor O único pastor O caminho Isso é muito interessante Porque quando fazemos A utilização Dos meios de graça O povo não erra O servo do Senhor Não erra Ele anda firme Seguro na rocha E é o texto Lido hoje pela manhã O que está por detrás O que que está por detrás Hoje de uma vida segura É andarmos nesta luz Confiados no Senhor Nos meios de graça Que Ele nos dá Nós temos cinco Às vezes a gente fala Ah, hoje não deu Para ir na madrugada Mas sai no clamor O pessoal nos fala Oraí sem cessar Cinco, dezessete Se eu não me engano Jejum A madrugada O nosso corpo Ele começa clamando Por esse sangue Esse favor imerecido Então quando nós estamos Inseridos Neste contexto Nós recebemos esta graça E nós não erramos Então o Senhor Vai nos dar a benção De estarmos seguros E firmes Na presença do Senhor E Deus também Ele fala através De sonhos Revelações De uma ciência Deus fala de diversas maneiras Nós temos essa experiência Os pastores de águas Aqui tem essa experiência Você que está em casa também Abra a palavra Deus fala através da palavra Ela é viva É viva Não é? Se a Bíblia estiver Fechada em cima De uma estante É um livro Mas Olha Ela aberta É a palavra de Deus Ela não contém Ela é A palavra de Deus E quando você faz uso Da palavra de Deus Aí a fé Aí não estou falando Racional Estou falando de fé Deus fala através Você já teve alguma experiência Filipe Deus falando através Da palavra com você? Com certeza Cléber Uma última experiência Minha foi até em Portugal Muito interessante Eu consultei o senhor A respeito de situações Que vinham acontecendo E o texto que o senhor me deu Foi Salvo engano Eu lembro Acho que se não me engano Foi em Atos Alguma coisa nesse sentido O senhor dizia assim Estava passando por muitas lutas E provas E o senhor diz Na palavra Parecia que tinha sido escrito Na hora Estes momentos de tribulações Vão contribuir Para uma glória Muito eterna Glória a Deus E aquilo ali Me deixou tranquilo Porque eu sabia Que o senhor Estava me provando Para ser aprovado E dali para frente Eu vi a mão do senhor O mar se abriu E eu passei a pés em chute Glória a Deus Eu estava conversando Com uma irmã Domingo agora Antes de ontem E ela me contou Uma experiência E eu sempre Eu sempre falo Me contar a experiência Eu vou contar para todo mundo Não tem jeito não E ela me contou Que ela tem Intolerância à lactose E aí ela Ela estava Não sei se ela estava No Manaim Em algum lugar assim E aí ela Me deu aquela vontade De tomar leite Meu Deus Vontade de tomar leite Mas não Ia passar mal Tomar leite E aí ela Ela falou Vou consultar o senhor Para saber se eu posso Tomar leite ou não Leite de vaca E ela Não podia Mas Vou consultar o senhor E aí quando ela Se eu posso consultar O texto que caiu Eu procurei aqui Vai que hoje eu posso Não é? E no texto eu falava assim Bom é que tome leite de cabra E é verdade Muito bom Como Deus fala Claramente Claramente Ela me contou Essa experiência Domingo Eu achei Maravilhosa Não Bom que tome leite de cabra Contando as experiências Para você As pessoas Não precisam ficar preocupadas Você não vai falar Para ninguém Você só vai falar Para o microfone Só aqui Só entre nós Ali para frente É outra E essas experiências Cleber Nós estamos aqui Com um público Certamente De jovens Nos ouvindo Nesta madrugada E nesse pós-madrugada E é o mês dos jovens E aquilo que foi dito aqui Pelo Felipe A respeito de usar os meios de graça Os recursos que o senhor nos deu O jovem hoje Aquele jovem Que quer realmente Ter a bênção do senhor E viver a experiência Desta palavra Ele precisa ter Na sua vida A utilização Desses recursos Sem eles Você não vai conseguir nada Então assim Se o jovem Que está nos ouvindo aqui hoje Se você não teve ainda Uma experiência Com a consulta a palavra Coloca um propósito Dentro do senhor Faz este voto com o senhor E busca esta experiência Porque Deus fala A palavra dele é viva E Deus fala E continua falando Deixa eu chamar aqui O Diácono Anderson Também está conosco Aqui nessa manhã E o Anderson Esses versos que lemos Aqui do profeta Isaías Isaías viveu 700 Mais ou menos 700 anos Antes de Cristo E ele profetizou Ele é um profeta messiânico Se você pegar o livro Do profeta Isaías Ele fala Da vida do Messias 80% Ele está falando Da vida do Messias E também ele fala Da necessidade De se arrepender Dos pecados E buscar a Deus Tanto é que Esse texto aqui Fala disso Fala de um povo Que estava em rebeldia Com o senhor Mas nesse capítulo Específico aqui Do profeta Isaías Ele fala sobre A rebeldia do povo de Israel E como o povo de Israel Naquela situação Naquela época Buscaram ajuda Em lugares errados Em vez de confiar em Deus E muitas vezes Os jovens Nós já fomos jovens Estamos aqui O Anderson É um jovem senhor O Felipe também Um jovem senhor Nós também Nós também A nossa diferença Eu e o Cleto Aqui que estão Representando Nós somos jovens Há mais tempo Só isso É 40 a mais Mas Muitas vezes Esse ímpeto De tomar a decisão Não, mas eu sei Eu estou estudando Eu estou fazendo Uma faculdade Eu aprendi no livro Tal Esse ímpeto Do jovem O faz errar Buscar A decisão No lugar errado Confiar no seu próprio Intelecto E nós estamos aqui Falando de fé Em vez de confiar em Deus Senhor É isso mesmo Eu posso ir O que o senhor tem pra mim O Felipe Falou agora A experiência que ele teve Com o senhor Então O profeta Isaías diz Olha Se vocês se arrependeram E voltarem-se para Deus Ele terá misericórdia E guiará vocês Pelo caminho certo Pelo caminho eterno Ainda há tempo De pessoas que tomaram Decisões erradas Ainda há tempo De tomar a decisão certa A partir de hoje Paz o senhor Anderson Paz o senhor Cleber Paz o senhor Aos pastores aqui Felipe Então Cleber Isso é muito importante Sempre o senhor Ele tem a misericórdia À disposição do homem Mesmo que você erre Um erro de hoje Não significa que você Precisa permanecer nele O resto da sua vida Você pode errar pela manhã Mas se você der voz Se você der ouvido A voz do espírito Como o pastor Abel colocou Na mensagem Falando do tema O espírito diz às igrejas O que o espírito diz às igrejas Nesse momento É uma palavra de arrependimento E uma palavra que vem Trazendo com ela uma mensagem Jesus está voltando Então ainda há tempo Enquanto todos os pastores O Felipe falava Eu me lembrei De uma experiência De um homem E podemos dizer que era Um servo Foi Elias Olha quantas coisas Elias fez Na sua vida Mas chegou um determinado momento Que ele ouviu uma ameaça A rainha mandou um recado Para ele Olha Você matou meus profetas Eu vou fazer o mesmo Com você E Elias Mesmo sendo aquele homem Usado por Deus Aquele homem com intimidade Com Deus Deu ouvido Ele deu ouvido Aquilo Ele se esconde Ele vai para uma caverna Deus vem Chama ele O anjo toca nele Ele duas vezes Apresenta para ele Pão e água Ele come Caminha 40 dias 40 noites Chega no monte de Deus O que ele faz? Entra na caverna de novo E é interessante Que Deus chega para ele E fala assim O que você está fazendo aí Elias? Deus sabia o que ele estava fazendo Mas é a voz que vem por detrás Como o pastor Hilton colocou O seu caminho não é esse Elias O que você está fazendo aí? Sai que eu vou falar contigo Aí quando Elias vai sair Vem um vento forte A palavra fala Mas o senhor não estava Naquele vento Aí vai naquilo Que você falou Cleber Às vezes vão vir Situações Que às vezes o jovem Pode até achar Que é a resposta de Deus Mas não é E aí cabe O Espírito Santo Nos dá esse discernimento Aí vem o terremoto Algo tão grandioso Deus está ali Deus também não está no terremoto Aí por último Vem o fogo Deus também não está no fogo Mas vem uma voz Mansa e delicada Nessa voz Deus está E aí quando essa voz vem Elias envolve o seu rosto Ali Se cobre ali Sai E a voz diz para ele Pergunta de novo O que faz isso aí Elias E aí ele vem com todos os seus Toda a sua defesa Toda a sua tese Argumentos Todos os seus argumentos Que é normal do homem Quem de nós nunca Levou diante do senhor Argumentos Desculpas Situações Só que nesse momento Aquela voz diz para ele o seguinte O senhor diz para ele assim Volta ao teu caminho Olha que coisa maravilhosa Deus não culpou Deus não colocou Deus sempre falou assim Elias Não é aí dentro É no caminho Volta ao teu caminho Primeiro reis 1915 Diz assim E o senhor lhe disse Vai e volta pelo teu caminho O momento que nós estamos vivendo agora O servo dessa última hora Vai receber ameaça Vai passar situações difíceis Vai ver muitas coisas Que às vezes até podem enganar Dizendo que Deus está E Deus não está Mas o que não pode faltar na nossa vida É estar no caminho Independente da situação A voz O Espírito Santo Ele nos quer no caminho Se estivermos no caminho Deus será conosco Isso é certo Fora dele Você vai ter dificuldade É preciso estar no caminho Então o jovem nesta hora Ele precisa entender isso Vai ter dificuldade? Vai Mas esteja no caminho Porque no caminho Deus vai falar com você A todo momento Como o Felipe colocou Em outro país Distante Longe Da casa do pai Da mãe Longe dos conceitos Conselhos dos pais Mas tinha o conselho Do Senhor A sua disposição Quando ele precisou Ele abriu E como o Felipe colocou aqui Foi muito bem colocado Parecia que tinha acabado De ser escrito Olha que coisa maravilhosa A palavra é viva e eficaz Viva Só o Senhor Mas quando Elias Viveu essa experiência Um pouquinho antes Lá no Ribeiro de Queride O Senhor Sustentou Elias Com carne e pão Através dos corpos Então nós vemos Sempre a providência De Deus Quando o homem Está em aperto Tristezo Ou está tocando Alguma demanda Espiritual A uma sustentação Do Senhor Mas o que o Senhor fez? Fez secar o Ribeiro de Queride Sim Ou seja O Senhor não aceita O homem entrar em comodidade Ele não pode chegar Simplesmente Viver a bênção do Senhor E achar que ali Ele vai ficar Numa posição estática Não, estou sendo sustentado Pelo Senhor Está tudo certo Então vejo justamente Essa perseguição De Jezabel Contra a vida dele E nessa perseguição Também Quando ele entra Na caverna Que são a caverna Dos nossos interesses Não é isso? Sim Quantas vidas Que estão assim Não só os jovens Mas os 40 a mais Como seu favor Ou seja Às vezes entra Na caverna do interesse E fala assim Ah, não estou servindo o Senhor Porque está difícil No meu trabalho Não estou servindo o Senhor Porque a minha namorada Está colocando obstáculo E ele vai colocando Os argumentos Os argumentos Que são infundados Só eu fiquei É, só eu fiquei Coitadinho de mim E o pastor Eduardo Falou um ponto Que é interessante Porque Ribeiro e os corvos É obra criadora A obra criadora Ela tem um início E ela tem um fim Você quer ser sustentado? É obra redentora A redenção do Senhor Ela é eterna Perfeito E é justamente isso Que dá certeza Aos jovens Aqueles que estão servindo o Senhor Que nós temos um Deus De providência Glória a Deus Ou seja, um Deus Que ele está sempre Por detrás de nós É este mesmo Elias É muito conhecido A passagem onde fala Elias e os profetas de Baal É este mesmo Elias Que não se deixou levar Pela voz dos profetas Que estavam ali Em maior número Sim Né? Mas ele se manteve firme Porque a voz que estava Por detrás Já tinha determinado O que ele tinha que fazer Né? Por isso que a voz do povo Nunca é a voz de Deus É isso aí Em Cleber Eu queria só compartilhar Aqui eu recebi Uma mensagem aqui Do ungido Ungido Vandelson Ele citou aqui um texto Muito interessante Que também o profeta Isaías Diz, né? E guiarei cegos Pelo caminho Que nunca conheceram Lhes farei caminhar Pelas veredas Que não conheceram Tornarei as trevas Em luz Perante eles E as coisas tortas Farei direitas Essas lhes farei E nunca Os desampararei Isaías 42 16 Estou lendo aqui o texto Foi enviado pelo ungido Vandelson Participando conosco Aqui desse pós-madrugada Também Perfeito Você é que anda É uma atitude O caminho está pronto Ele é imutável Andar é nele Né? Você pode sentar Ou ficar olhando E o caminho vai continuar No mesmo lugar E você não chega a lugar nenhum Não vai a lugar nenhum E uma viagem De 10 mil quilômetros Começa com o primeiro passo Hoje é dia Glória a Deus E o nosso irmão Fernando Lá de Portugal Diz assim Cleber Para o Senhor Recebi uma grande libertação Nessa manhã Com a palavra de hoje Eu aprendi Que ouvir a voz do Senhor É vida Glória Aleluia Praça meu querido irmão Deus te abençoe A irmã Juliana Ah Juliana Nossa irmã Ju É filha da irmã Juracir Diz assim Cleber Que felicidade Ver o Felipe E o Júnior Aí Quem é o Júnior? A Hilton Júnior Ah tá Quem me chama por Júnior É porque me conhece Há muitos anos Da intimidade É exatamente Você fala Juninho então Aí Aí é Juracir É uma mãe Eu digo isso porque Eu sou Abel Monteiro Júnior E na família De vez em quando Um aparece e chama de Juninho Aí dá certo É verdade E a de Sônia Uma alegria Manda um abraço pra ele Fala com o Felipe Se ele quiser voltar Pra Vila Velha 1 Estamos de braços abertos Tá dado o recado aí então Grande abraço Queridos Deixa eu pedir aqui Ao pastor Cleto Rosetti Pra orar aqui Temos muitos nomes Aqui de irmãos E nós temos aqui Oito minutos Pra gente encerrar Vou pedir então Pra que o pastor Cleto Após a vinheta Após estar orando Por você Você que está A presença de uma bênção Do Senhor de oração Feche seus olhos Vamos orar Vamos orar com o Senhor É momento de oração Momento de oração Ó Pai querido Nós exaltamos e bendizemos O teu santo nome Aleluia E apresentamos ó Pai Aqueles que estão necessitados De ti Para que tu possas Senhor Em todos os momentos Suprir as tuas necessidades Operando com graça E com poder Para que possam ver Os teus cuidados Para com as tuas necessidades Por isso nós apresentamos A vida do pastor Amado Nessa cirurgia Que vai ser feita Coloque as tuas mãos Sobre as mãos Dos médicos Guia Senhor Todas as coisas Para a restauração Plena da tua saúde Amém Senhor O Josué Andrade Braga Lá do Rio de Janeiro Senhor O teu filho está precisando De uma ajuda De um consolo Da tuas mãos ó Pai Para livrá-lo Senhor De toda a enfermidade Todo o mal Coloca os teus anjos Ao teu redor E opera com graça E com poder Na tua vida A esposa do Edmilso Ralta Senhor Tu possas socorrer Senhor A tua filha Estende as tuas mãos Senhor E dê a ela Senhor A cura Amém Liberta no poder Desse sangue A Catiele ó Pai Passou o Senhor Pela cirurgia Hoje também Necessitando ó Pai Da tua assistência No dia a dia Amém Senhor Fortalecendo o Senhor Em todos os momentos Amém Renovando a fé E sobretudo ó Pai Aquilo que ainda Há de ser feito Senhor Que tu possa colocar As tuas mãos Amém E livrar de todos os males Dando saúde A tua filha Pela vida Da Dóris Que nós oramos Para aquela cirurgia Milindrosa Senhor Na cabeça Foi bem sucedida Nós glorificamos Bem dizemos O teu santo nome E nessa continuidade Desse tratamento A tua mão Dos médicos Dos médicos Permaneça sobre ela Amém Visita Senhor E dê a ele saúde Amém A irmã A irmã Lloyd A nossa irmã Na recuperação Pós cirúrgica É o Pai Coloca tuas mãos Nisso Pai Dê vitória Dê vitória A senhora A tua filha Amém Opera Senhor Uma benção Uma benção Senhor De cura Suplicamos No poder desse sangue Em nome do teu filho Jesus Amém Também Senhor Pela Maria Maria Sirene Da paixão Ela está precisando Ela está precisando Senhor Também De ver os teus filhos E agora recebeu o visto Que o seu ir e vir Esteja debaixo Das tuas mãos E haja Senhor Conforto A alegria No momento do encontro Senhor Nós suplicamos A benção Em nome do teu filho Jesus Amém Elisete Rosa O Pai Que está submetido A sua cirurgia Tu possa colocar As tuas mãos Também socorrer A tua filha Concedendo saúde Senhor Pela vida do pastor Walter Pastor Manel O Pai Pastor Hernandes O Pai Socorre Senhor Os teus ministros Senhor Os teus servos Opera com grande graça E com poder Em tuas vidas Restaurando Senhor A saúde Senhor Tu és Senhor Do Senhor Médico dos médicos Glória a Deus E a ti Senhor E confiamos Esta vida E todos aqueles Que estão passando Por esses momentos Difíciles de enfermidade Senhor Tu possa contemplá-los E Senhor Determinar A saúde Senhor Para os teus filhos Nós suplicamos Assim a benção Senhor Em nome do teu filho Jesus Amém Muito bem meus queridos São sete horas e vinte e oito minutos E trinta segundos Tem um minuto e meio Para encerrar Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um louvor Enquanto eu devolvo o sinal Para a TV Manaim E em seguida Após o louvor Aí nós estaremos Não na TV Manaim Mas só Na rádio Manaim E também por aplicativos Você lá é pela rede mundial De computadores Os pastores vão se despedir Nas suas respectivas igrejas E nós mandaremos abraço Aqui para os nossos irmãos Portanto sete horas e vinte e nove minutos A você que esteve acompanhando Até aqui Pela TV Manaim Um grande abraço Uma excelente terça-feira Lembrando que amanhã É feriado nacional E não sei se os pastores Têm essa informação Culto das senhoras amanhã Sim, é Circular É Não tem Não tem 2017, né Confirma aqui Em feriados nacionais Não haverá eventos Do culto das senhoras Pronto Então amanhã Em feriado nacional Não teremos culto das servas Das senhoras Nas nossas igrejas Mas teremos culto Teremos culto pela rádio Manaim Pelo Youtube Você vai poder acompanhar aqui E ser abençoado também A você Que está na TV Manaim Você vai continuar Com a programação Da TV Manaim E você que está Pela rádio Manaim Fica com a gente aqui Nós vamos louvar o senhor Daqui a pouco a gente volta E os pastores Serão se despedindo Das suas respectivas igrejas Fica com a gente aí A CIDADE NO BRASIL